Então, um pouco de clímax, mas o que acontece é que, na sequência, basicamente, se for pensar em termos de roteiro, é isso, ela é salva pelo grupo de mulheres que vem protegê-la. Então, e é interessante também pensar que não é só sobreviver, pelo direito de brilhar e arrasar, é muito mais do que só viver. O ponto aqui é, você pode passar para o próximo, por favor? Então, eu queria puxar para a questão aqui que nos provoca, nos reúne hoje, principalmente, é pensar sobre isso, todas essas provocações que a obra da Linn colocam para a gente, para pensar a cidade, para pensar a vida na cidade. Então, assim, eu parto de uma perspectiva que é a antropologia, que é, assim, tem alguns autores que trabalham com isso, mas um deles, certamente, é uma referência que vocês provavelmente já toparam com ele, algumas vezes, que é o Michel Setor, com essas reflexões que ele vai fazer das artes do fazer, fazer coisa em mundo, e uma delas é arte de fazer espaço. Então, ele vai, enfim, aprofundar nessa questão, mas um ponto chave para a gente é essa ideia da diferença entre um lugar e espaço, e um espaço é um lugar praticado. Então, a ideia do relato de espaço, que é um elemento que ele chama muito a atenção, que interessa a ele, é algo que a gente pode pensar, as músicas da Linn, a obra da Linn, a partir dessa chave, da ideia de que ela está relatando um modo de viver na cidade. E aí, me interessa, na obra da Linn, pensar isso, pensar como ela propõe uma espécie de cartografia óptica da imaginação coletiva na cidade, algumas chaves, banheiro público, banheiro do bar, banheirão, vou falar um pouco mais disso adiante, essa é uma certa distinção, iluminação entre banheiro e armário, o armário aqui como esse lugar mesmo que pessoas LGBTQIA mais prestam, e as margens da cidade, na sua relação com as margens do corpo e corpo marginal. Então, um pouco nessa chave. Bom, tem uma pesquisa etnográfica muito interessante, que é de um pensador que lá no final vai dar referência, que chama Madeiro, que ele vai analisar grafite sexual no banheiro em Havana. E ele vai propor esses espaços, não como apenas demarcações geotropográficas ou arquitetônicas, mas espaços interacionais e discursivos de uma rede ou ambiente ou um erótico urbano mais amplo. E aí eu trabalho com essa ideia do banheiro, porque tem muitas referências que voltam. Tanto o Baco fala de banheiro, mas de um ponto de vista muito mais livre, de viver o amor no banheiro, entre bar e tal. E é uma das diferenças que é interessante pensar o Baco e a Linn, porque é o homem heterossexual, embora o homem negro vivendo esse espaço de uma forma muito mais livre. E a Linn, experimentando a vida dela, a iniciação sexual dela, se deu no chamado Banheirão. E ela faz essa referência em uma das entrevistas dela. Eu me criei no Banheirão, eu era testemunha de um bar, não podia fazer sexo. O Banheirão me permitia fazer sexo de forma anônima. E aí essa questão do anonimato, que é uma questão importante, porque joga com uma chave que é muito fundamental para a gente que trabalha com a antropologia da região sagrada, da transgressão, que é a ideia do segredo e da revelação. Então toda a ideia do segredo, a chave segredo e revelação é a mesma chave do tabu e da transgressão. E a transgressão nada mais é do que, também está no erotismo, você não poder fazer algo e por não poder fazer, você querer fazer. E aí quando faz, aquilo libera uma energia, uma piscada de energia muito forte. Então a ideia do segredo funciona da mesma forma no erotismo e funciona para pensar o sagrado aqui. E aí eu vou falar um pouco de como ela transgride isso, dizendo, não, uma das canções dela, não adianta pedir que eu não vou te chupar escondida no banheiro. Você sabe, eu sou muito dolosa, eu não quero sua pica, eu quero o corpo inteiro. Então você vai me negar, você vai me esconder, você vai... Não, eu não aceito, eu quero tudo. E aí eu vou um pouco... Enfim, tem essa teória que tinha uma livre Steadwick que ela vai fazer, tem um texto chamado Epistemologia do Armário, muito interessante também, para pensar essa mesma chave do jogo Segredo e Revelação e como ela é constitutiva de uma experiência da homossexualidade. Então é toda a possibilidade daquilo ser revelada, a homossexualidade ser revelada, ou seja, o armário é um espaço carregado dessa força transgressora. Então as pessoas, o armário ele não desaparece quando uma pessoa sai do armário uma vez, porque a sociedade constrói armários, que a gente sabe, né, permanentemente. Várias situações sociais novas a gente ainda tem que sair do armário. Então esse segredo, esse não dito, ele tem uma força muito poderosa para a gente pensar a transgressão aqui. E a Lynn usa isso muito bem no trabalho dela, né? Sobretudo na ideia da revelação, ela trabalha na chave da revelação o tempo todo. Então ela fala sobre o sexo o tempo todo, ela fala detalhadamente sobre todos os termos, é cu, é buceta, é pau, é com muito detalhe gráfico, né? Então todo esse uso desses termos, ele tem um efeito de produzir uma transgressão mesmo, né? Dessa revelação de algo que deveria estar no foro íntimo, porque o erotismo seria, na modernidade, do foro íntimo. E aí tem um ponto determinante que é, o sexo anônimo pode proteger ao mesmo tempo que reduz a pessoa a sua genitália ou a sua identidade sexual. Aí nessa, numa entrevista ela vai falar que ela foi tratada por homens ao longo da sua vida como um depósito de porra, um buraco para o seu prazer. E aí numa palestra que ela fez lá no mar, né, no Rio, ela vai falar sobre como essas experiências fizeram com que ela se desse conta de que a corpos como o seu era reservada no espaço da solidão. Um espaço onde eu não era merecedora de determinados afetos. Eu merecia o sexo às escondidas, eu merecia o sexo anônimo, escuro, sem gosto. Então, ao mesmo tempo que permite a expressão da sexualidade, que é acidente, proibida, ela também desumaniza. Então quando ela joga a luz, ela está fazendo o quê? Eu sou uma pessoa, eu sou um ser e eu faço a minha arte para construir a minha subjetividade. Isso é uma coisa que ela responde numa outra entrevista que perguntou para ela, você vai continuar na música? Aí ela fala, não sei, tudo isso que eu fiz, eu fiz para ter o direito de existir. Então, isso é muito forte, né? Vamos para a próxima, por favor? Aí, assim, tem essa questão da jornada erótica na cidade, que eu acho muito interessante. Aqui, a própria música que a gente viu, o clipe, né? Ela vai falar de noite pelas calçadas, andando de esquina em esquina, não é uma meniné, é uma trava feminina. Aí, edifícios, orifícios, sarjeto, ocupação, favela, garagem, esgoto. Então, assim, todas essas imagens da cidade, que são imagens da cidade e imagens do corpo dela, né? De uma forma muito, assim, explícita, ela brinca com o corpo, não foi o nome, né? Linda Quebrada, que é uma quebrada linda ou ela é a linda da quebrada. Então, assim, a cidade está no trabalho dela de uma forma muito fundacional, eu acho, assim. E todas essas marcas são interessantes porque elas não falam apenas de uma marca da dissidência sexual. São vários marcadores sociais da existência da que estão envolvidos, né? São marcadores de raça, de classe. E aí, o fato dela se definir tanto como essa bicha transpreta periférica, ninhator, 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 tris atroz, performer e terrorista de gênero. Então, tem um rolê da ambiguidade nela que é muito interessante. Ela trabalha muito fortemente na chave dessa ambiguidade, né? Ela sente o poder que essa ambiguidade tem e ela vai fundo. E aí, então, a cidade, diferentemente do barco, que é um artista homem, né, heterossexual, que vive a cidade muito na chave do prazer. E quando o perigo acontece, é um perigo ligado ao racismo, né? Que a ninh também vive, mas pra ela é um poder com perigo, porque o corpo dela é esse corpo que é marcado por uma... Ainda pela incidência sexual e ainda por esse traço do feminino, que a gente sabe que é que a cidade é muito cruel com as mulheres. Então, ela tem um elemento a mais, né? Então, a jornada erótica da linha na cidade, ela mistura, né, esses elementos, né? Do prazer e do perigo, atração e impulsão, intensidade e visibilidade, porque é tudo muito, e ela lança muita lupa nos detalhes das coisas, né? Então, toda a ideia do sexo, do tabu, faz com que, no caso da arte dela, a revelação se torne uma transgressão e ela trabalhe na potência dessa transgressão. Bom, essa aqui é uma frase que eu já antecipei, né, que é um pouco essa ideia da construção da sua arte pra se construir a si mesma, que é uma recorrência, né, entre artistas, assim, né, muitas narrativas de artistas que, quando falam sobre o seu trabalho, falam sobre isso, sobre criar como uma forma de auto-criação também, é igual, né, diferente. Então, essa auto-criação, no caso dela, tá ligada à própria criação da cidade, ou uma visão sobre o que é a cidade. É, se você pode passar, por favor. E aí, isso remete, assim, né, então, a gente pensar a obra dela e a cidade, então, a cidade, pensar, assim, no corpo dela, né, na geografia erótica do corpo da linha, que eu acho também que é interessante pensar. Então, aí, eu chamo a atenção aqui pro corpo travesti, e como esse corpo travesti, em um sistema heteronormativo, ele é quase o sinônimo de uma transgressão, porque, veja, o feminino que vai aparecer nesses corpos, né, que são das mulheres trans e travestis, ele é lido, na chave heteronormativa, como uma chaga, né, como, é muito sensacional que a gente não tenha lido um poema, mas alguma, né, falando de uma ferida aberta, porque é justamente a ideia da ferida. Então, assim, sendo uma pessoa que foi designada como um homem no nascimento, se identificar com uma mulher é como se fosse uma outra frase, como se produzisse uma chaga, né, na leitura heteronormativa, pensando aqui na nossa chaga da transgressão, que é a categoria que a gente está trabalhando, como uma chaga que, em vez de sacralizar, como no caso do Cristo, que o Cristo foi, sofreu as chagas, né, da paixão, profana o corpo originalmente concebido como divino, que é o corpo masculino, e ela fala isso, quando ela vai falar do culto alfálogo. Aí ela vai dizer, nós estamos com os joelhos dobrados, ou diante da oração, ou diante da ereção. E, de qualquer forma, entre a oração, ou a ereção está ele, ou Deus, feita a imagem e semelhança do homem, o homem feita a imagem e semelhança de Deus. Tudo isso garante o império do mágico. Foi construído o imaginário do sagrado, está ligado ao masculino, e tudo que é profano, tudo que é feminino está ligado ao pecado. E ela propõe, justamente, essa transformação. Porque ela fala, quando ela tatua a coroa de espinhos, ela vai dizer, justamente, então, eu vou me refazer, o instituto desassociado da igreja, então, agora, eu vou encontrar o meu lugar no mundo e eu vou me refazer. Deusa e criatura de mim mesma. Então, essa é a ideia do se refazer. E aí, é muito interessante a ideia do pau na arte da igreja. Enfim, a ideia do corpo masculino viril, do qual se cultua o pau. E no corpo travesti, expõe-se a neta. Então, a gente faz uma oposição aqui entre o pau viril e a neta. E aí, na obra da Lime, eu tenho visto isso em outras artistas, eu estou acompanhando o que me parece uma cena, que é o momento que a gente está vivendo, que o pau se torna essa bicheira para a insurreição. A linha é a mais explícita, no caso. E uma das músicas que ela vai, tem muitas músicas que falam por cima, mas uma das músicas que ela vai falar assim, isso aqui é bicharia, eu faço necomancia. Então, deixe a sua piroca, vem guardar a uma cueca. Se você encostar em mim, eu faço cacadinho de neta. E aí, é muito interessante, pensando no início do filme que a gente viu, aquela cena da bela derretendo o pau, a combinação entre a potência viril e a morte explora de novo a força transgressora da ambigüidade. E aí, então, o prazer, o êxtase, ele vem do quê? Do abrasamento do péres. Então, vamos destruir esse pênis e é disso que eu vou tirar prazer. Então, tem todo um ataque aí, obviamente, né, gente, assim, trabalhado criativamente, né, assim, pensando aqui como isso produz outras imagens, metáforas, símbolos, etc. E aí, saímos um pouco do pau e vamos para o puro. E aqui, a referência é o preciado, né? Enfim, vocês com certeza conhecem. E o puro é uma questão muito importante que vive o preciado, né, que é um pensador, filósofo, também, enfim, fez... com a arquitetura, também, se não me engano, é uma formação métrica, cultural, interessantíssima. Perdão? O estado da arquitetura, a formação é um tipo de... É uma figura, assim, muito interessante. E aí ele vai falar, retomando o Monique Wittig, vai falar sobre essa questão da mentalidade heterossexual que tem um compromisso com a produção de certas partes do corpo como reprodutivos e extrai o ânus dos circuitos de produção e prazer. E o ânus se torna, então, um lugar perigo na geografia erótica do corpo heteronormativo. Ali, ele tem um compromisso que é muito deliberado, assim, de retomar o ânus, retomar o puro, para valorizar o puro como esse... Reabilitar o puro como lópus de experimentação erógena. Tem várias músicas que fazem puro também. Tem essa, que é o dedo no puro, é muito boa, que chama, que ela começa assim, que cu, que cu é esse? Dedo no pu é tão bom, dedo no pu é tão gostoso. E por quê? Qual é a questão que está envolvida, se pensando, quando o opressado escreve o universo contrassexual? Essa ideia muito interessante é que algo que nos une a todas, todos e todos, né? O que todas, todos e todos temos? O quê? Nem todas, todos, temos próstata, mas temos uma animação. Então, o puro, ele fala sobre como trabalhar o erotismo a partir... O que é que ele coloca o fundo disso tudo, gente? Assim, sempre. O fundo é específico. Crítico é o capitalismo. Se a gente só força a questão dos falsos, imagina, a gente está falando que é sete para a reprodução, no limite, né? Que é justamente essa mentalidade... de bala de carne, né? Perfeito. Porque o Paul também vai falar do diúdo. Perfeito. Então, o bala de carne, tudo isso dentro dos corpos que funcionam, que estão dentro da... Enfim, não são corpos na menopausa, tudo isso, né? Corpos funcionais, entre muitas aspas, o foco do erotismo se torna a reproduzir. E aí, com esse foco, esses outros lugares, sobretudo o puro, se torna um lugar perigo na geografia erótica. Então, a Lins está, deliberadamente, tentando recuperar o prédio para esse jogo, né? E aí, inclusive, nessa mesma canção, é interessante porque ela aproxima o ânus da vagina, quando ela dá uma passagem, ela fala, eu vou bater uma pura ilícita. É muito interessante porque vamos em uma situação pau. Então, é guerra ao pau e vamos trazer aqui esses outros espaços da geografia do corpo para a geografia, um leptismo, né? Pode passar. Eu acho que é o final. Sim. Então, ele não. E aí, eu queria dizer, assim, puxando para a minha sardinha, porque é uma coisa que eu faço sistematicamente quando eu falo sobre isso, que é, assim, não vamos abrir mão do poder que essa categoria tem para produzir realidade social, que é religião ou sagrado ou o que a gente quiser chamar. Não vamos ter medo disso, porque as pessoas estão usando isso por aí. Então, não vamos perder isso de vista. E isso é uma realidade na vida das pessoas. As pessoas vivem religião, falam de religião, isso não é pequeno, isso não é menor, isso é importante. E é matéria de criação também. A arte da Elim está muito engajada, entre outros artistas também, em disputar essa narrativa da religião. Não sei se vocês conhecem uma artista chamada Aventura Profana, que é uma artista maravilhosa, conheçam Aventura Profana, que ela faz um trabalho de disputa ideológica com as igrejas evangélicas fundamentalistas, que não são todas que são fundamentalistas, mas tem muitas que são, de fazer, de disputar esse reino dos céus com essas igrejas. Então, assim, os artistas estão antenados. nós que somos pensadores e temos que nos ligar no que os artistas estão fazendo. Então, o que eu estou entendendo que ela está fazendo aqui? A arte da linda quebrada ativa um sagrado transgressor, ou seja, ela não está refusando essa categoria, ela está trabalhando dentro dela, que emerge na rua, nos armários, nos becos, banheiros, sarjeiras, esgoto e ocupação. Um sagrado com cheiro de suor, de sangue e de porra. Um sagrado do segredo, da noite, da meia-luz, do êxtase sexual. Um sagrado sacrílico que escancara o perigo de amigulação de sujeitos marginalizados, alto da violência transfóbica, racista, machista. Um sagrado que transgride o sagrado hegemônico, masculino, branco, misógino e heteronormativo, ao contestar as fronteiras que hierarquizam corpos, profanando vidas negras, trans, travestis, femininas e afeminadas. Um sagrado contra-hegemônico para sustentar as bases de uma disputa com reconhecimento e resistência das formas de vida excluídas do coração do poder instituído. O que é isso aqui? É que esse é um campo de disputa. E a gente não pode, eu acredito, essa é a minha palavra que eu estou trazendo aqui no que eu estou trazendo, é que a gente não pode abrir mão dela. Então, por exemplo, a maravilhosa da Françoise Verger, não sei se vocês conhecem o Feminismo e Colonial no livro dela, sensacional, ela tem uma frase muito forte, que ela fala assim, todos os dias, em todo lugar, milhares de mulheres negras racializadas abrem a cidade. O que eu penso aqui a partir da obra da Lino? Todos os dias, mulheres racializadas, cis, trans e travestis, dão vida às madrugadas da cidade. E elas também circulam como fantasmas da cidade, porque é isso que a Françoise Verger fala. As mulheres pretas, negras e racializadas, abrem a cidade com o trabalho de limpeza, esse trabalho invisível que a gente, é disso que ela está falando. Mas as mulheres também estão circulando na madrugada como fantasmas. Então, assim, a cidade é muito cruel com as mulheres, com as mulheres trans, negras, cis. A cidade é muito cruel e a gente precisa encontrar formas de mudar isso. Essa é a minha palavra. É isso, obrigada. Aplausos lá da pergunta, vou falar bem devagar aqui quando vocês formam as perguntas, tá? Mas é isso, a gente tem um tempo ainda, né, até a próxima mesa e seria muito legal que vocês colocassem inquietações, tá? eu não sei se eu falo eu primeiro ou se eu passo. Posso falar um pouquinho, né? A Diana, né, minha colega de muitos anos, a gente estava conversando exatamente isso lá em Belém, né, que a gente se encontrou, como a questão religiosa, né, vamos dizer, né, a disputa pelo sagrado, ela é importante. já tem vários estudos sendo feitos sobre isso, né, o uso político que as igrejas fundamentalistas têm feito, né, eles não faziam e passaram a fazer, né, então a gente tem realmente aí uma chama acesa, né, do nosso lado, vamos dizer, né, de quem está preocupado em fazer essa crítica, não deixar esse lado conservador, né, essa ultradireita dominar, então vamos nos armar dessas críticas e dar mais gás, né, para elas, porque eles estão chegando lá na escola, né, Raquel. Oi, boa tarde, eu me chamo Mariana, eu sou mestrando em ciências humanas sociais, a Bruna é minha orientadora, eu sou professora da República também, do Estado de São Paulo, e eu sou da Zona Leste, de um território, a Cidade Tiradentes, sempre estou de oportunidade de falar, eu falo da Cidade Tiradentes, porque, gente, alguém aqui é da Cidade Tiradentes, ou dessa região, então, às vezes, muitas vezes, eu sou a única, então, por isso que eu acho importante falar, e a minha pesquisa, eu pesquiso solidão, mulheres negras e saúde mental, muito por conta da minha experiência, infelizmente, não fugi das estatísticas, e passei por muitas questões de violência doméstica, por conta do uso de substâncias, e tudo mais, todas aquelas histórias que normalmente a gente estuda, para mim, infelizmente, foi uma realidade, essa questão da violência doméstica e tudo mais, e depois passar pela institucionalização, hospital psiquiátrico, então, eu vejo a minha vida muito marcada por essa, infelizmente, por essa questão da violência, e só fui chegar, a pensar mais sobre essa questão do corpo e do território, quando eu cheguei em um ambiente acadêmico, porque quando eu terminei o ensino médio na cidade de Tiradentes, e ali, entre os meus colegas, a maioria de nós éramos negros e tudo mais, e foi chegando na universidade que eu percebi que éramos a minoria, e por mais que eu goste muito de estudar, nem de você estar no caro, porque eu falo com isso, infelizmente, a universidade, ela tem sido um ambiente muito violento para mim, e onde eu sinto, e acho que muitas outras pessoas que estão aqui, que é um lugar que não foi feito para a gente, e que a nossa presença e o nosso corpo, ele gera constantemente um incômodo, então eu passei por inúmeras situações de violência, no sentido de ser silenciada, de atacar em outro urbante na universidade, e muitas outras coisas, e passei por isso aqui no mestrado também, eu acho que de algum momento eu pensei que eu não passaria por isso, mas enfim, e acho que você estava falando de mulheres negras transitarem na madrugada, eu me identifiquei muito porque eu saio de madrugada para trabalhar, eu e muitas outras mulheres, né, então acho que a minha fala era mais, como eu posso dizer, no sentido de trazer um relato de como essa questão do território e do corpo, por ser uma mulher negra que vive na cidade tiradense, então, para eu vir para cá, eu demoro três horas para conseguir chegar aqui, e ainda trabalho de noite, então a gente só chega em casa meia-noite, por conta, né, desse trânsito e tudo mais, mas que é muito importante esse espaço, porque a nossa experiência aqui ela é totalmente invisibilizada, né, a gente não é ouvido, e esse espaço é importante, né, e a pesquisa, o mestrado é o espaço que eu estou tendo, inclusive nas nossas reuniões, né, quando eu fui apresentar meu projeto, toda a minha trajetória, acabou se tornando uma obsessão trazer referências, essa sistematização da minha vida, né, então essas autoras e autores que a Raquel trouxe foram muito, são importantes, né, eu utilizo alguns também no meu trabalho para pensar essa questão da solidão e para mim no sentido de que eu tento conversar, né, o conceito de imagens de controle, estereótipos com a solidão, porque eu vejo que essa forma como esses corpos são construídos, eles constroem os afetos e os não afetos, né, e tentando entender essa questão de como tudo isso que nós falamos, aqui que vocês falaram, aliás, como isso afeta a nossa saúde mental, né, como essa cidade, esses territórios, eles adoecem a gente, né, e não sei se vocês conhecem um pouco mais sobre a cidade de Tiradentes, a cidade de Tiradentes é um bairro no extremo leste de São Paulo, foi começado a ser construído ali nos anos 80 como uma cidade dormitória, é um conjunto habitacional, é o maior conjunto habitacional da América Latina, a gente tem cerca de 211 mil habitantes, tem Coab, CDHU, e tem chegado aos empreendimentos privados, né, então a gente já tem essas construtoras privadas lá, a gente não tem metrô, a gente não tem trem, Guaianá, se está até lá, ainda chega, mas lá não chega, a gente está esperando aí a construção do monotrilho, que inclusive está causando um caos na Hagueve, então a Hagueve faz com que a gente demore duas, três horas para chegar nos lugares, né, é um lugar que foi muito tempo carente de políticas no geral, então o nosso hospital maior que a gente tem era de 2007, ou seja, antes disso não tínhamos um hospital, os CAPs também são todos recentes, assim como a Azetex, então a gente está vendo chegar essas coisas no bairro, não tem nem 10, 15 anos, né, porque é um bairro recente, e a arquitetura do bairro, agora como que ela está, né, a gente tem as adegas, a igreja e o salão, né, então essa arquitetura, como esse território da cidade de Tiradentes, ele tem, ele tem se construído, e é um ambiente que ele, a cidade de Tiradentes, deixa a gente embrutecido, porque como a gente precisa sair duas, três horas, e tem dia que eu passo seis horas no transporte público, né, justamente por essa questão da locomoção, né, então acho que eu me estendi um pouco aqui, é porque como é um território que está logo aqui, eu acho que muitas pessoas não conhecem e não sabem o que acontece no bairro, né, mas a gente tem os movimentos sociais, esses espaços de cultura, eles são espaços de resistência, eu dei aula no meu bairro, gosto muito de trabalhar lá, e essa questão do território, eu moro numa cidade de Tiradentes, questão do corpo, para mim, é impossível não pensar, mas é uma reflexão recente, como você falou, a gente está tendo esse acesso ao corpo mais recente, né. Obrigada. Olá, boa tarde, vou perguntar para a Paula, é, Filipe, Paula, acho que a pergunta vai me ligar um pouco mais com o contexto, você trouxe a obra, essa referência para a obra da Linn, acho que a obra dela vem dentro, não a obra dela, mas acho que essa produção artística e tal, acho que vem dentro de um momento que a gente tem um cenário onde outros artistas e outras artistas da LGCTs no Brasil vem conseguindo produzir, principalmente no campo do audiovisual, vem conseguindo fazer, acho que em produções, pelo menos ao meu ver, eu acho que elas até despontam ou superam a qualidade e o processo de criação de outros mercados, né, e aí extrapolando, além das artistas trans, trouxe a Linn, maravilhoso.